Não posso acreditar Parece um sonho Daqueles que dão medo de acordar Estrela cadente que caiu do céu Um brilho, uma luz, um raio de luar Você aparecer tão de repente Na paz do seu sorriso eu me entreguei Seu beijo açucarado me levou no céu Um toque de magia eu me apaixonei Você me prendeu, me surpreendeu, me tirou o sono E eu não sei fingir, nem admitir que tem outro dono Fogo da paixão, pura sedução Que ninguém esquece É uma coisa louca A minha, nossa boca e desaparece Você apareceu Seu beijo açucarado me levou no céu Um toque de magia, eu me apaixonei Você me prendeu, me surpreendeu, me tirou o sono E eu não sei fingir, nem admitir, nem admitir Que tem outro dono Fogo da paixão, pura sedução Que ninguém esquece É uma coisa louca Que a nossa boca e desaparece É uma coisa louca É uma coisa louca É uma coisa louca É uma coisa louca